Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui mais uma questão vazada, vazou e vai cair na sua prova, então fica ligado aí, compartilha essa questão com outras pessoas, que com certeza pode cair na sua prova e você se dar bem nela, caso você tenha estudado por ela também. Quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Bizuiz MT, o canal com todos os materiais, com tudo que você precisa para o ETE. É um material com 100% materiais para o ETE, que vai auxiliar você na sua prova. Então essa questão diz o seguinte, para encher totalmente a piscina de um clube, um funcionário utilizou uma mangueira ligada das 7h30 da manhã até as 12h30 da manhã, até as 7h da noite, 7h30 da noite no caso. Se esse funcionário tivesse iniciado o serviço no mesmo horário, porém utilizando três mangueiras juntas, a que horas a piscina estaria totalmente cheia? É uma questão bem de lógica para vocês aí também. Então veja só, se exatamente uma mangueira ficou de 7h30 da manhã até a noite, então aqui eu tenho manhã e aqui eu tenho noite, e se ele agora colocar três mangueiras juntas, como é que ficaria essa situação? Se eu parar para observar direitinho, das 7h30 às 19h30, ela andou aqui 12h. Então essa mangueira, ela encheu esse tanque em 12h. Só que eu estou contando agora com três. O que eu vou fazer? Se eu pegar 12 e dividir por 3, eu vou encontrar 4h. Certo? Então as três juntas ela vai ter um total de... As três juntas ela vai ter um total de 4h. Beleza. Só que como começou de 7h da manhã, 7h30, né? E ela andar mais de 4h, como é que fica? 8, 9, 10, 11. Então eu vou parar exatamente para 11h30. Então a resposta aqui, letra C. Certo? Resumindo o que eu fiz, eu vi que uma mangueira só, só uma mangueira, ela encheu de 7h30 da manhã até 7h30 da noite, dando um total de 12h. Uma mangueira só. Só que agora eu quero três mangueiras. Então eu peguei as 12h e dividi por 3. Então as três mangueiras elas encheram esse tanque em 4h. Lembrando que como começou de 7h30 da manhã, somando com essas 4h, ela vai estar cheia em 11h30 da manhã, letra C para vocês. Curtiu esse vídeo? Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e aguarda mais novas questões vazadas para vocês para aplicar na prova de vocês aí. Beleza? Tchau, tchau.